São tantos processos que a gente passa ao planejar uma festa de casamento Quando essa festa passa e tudo acaba, fica aquela saudade Mas eu vou te dar uma dica bem bacana de como você pode fazer Pra tornar esse momento memorável no seu dia a dia Existem algumas maneiras, ou melhor, uma maneira De você tornar essas lembranças do seu casamento memoráveis Olha só que ideia bacana Você já pensou em fazer um corredor da sua casa? Colocar vários quadros com coisas da sua festa de casamento? Dá pra você fazer uma moldura e colocar as flores que você usou no dia da festa Desidratar as flores do seu buquê e colocar ali nessa moldura Numa outra moldura você pode colocar o seu convite de casamento Ou o seu save de date Que ali você vai ter memória da paleta de cores que você usou Do local que você escolheu pra fazer essa festa de casamento E entre outras coisas Outro item bacana também que você pode colocar São os acessórios que você usou no dia da sua festa Um pedaço da renda do seu vestido de casamento Do seu véu de noiva A gravata do noivo O lenço de bolso do noivo E brincar com esses acessórios Nessas molduras É claro que eu não estou mandando você cortar um pedaço do seu vestido de noiva Que alugou pra colocar ali Não, mas você pode encontrar uma renda parecida E fazer uma brincadeira com isso numa parede da sua casa Ao invés de você colocar vários quadros com imagens aleatórias Você pode colocar várias molduras com coisas da sua festa de casamento E até da sua lua de mel E tornar esse momento inesquecível O mais bacana de tudo isso É que você pode usar isso como uma força Por exemplo Tem momentos que o casal não está tão assim Parece que a energia não está legal Que estão discutindo muito As coisas não estão indo bem E você olhar pra essa parede Relembrar desse momento que foi muito bacana É uma forma de você olhar e falar Olha só como a gente estava feliz nesse dia Por que a gente decidiu casar? Qual foi o propósito disso? Então assim, é um resgate que você faz pro seu dia a dia Dia a dia de casada que nem sempre é fácil Tem momentos difíceis o tempo todo E outra coisa bacana é você pensar assim Se eu conseguir pagar por uma festa de casamento Eu vou conseguir pagar por outras coisas Conquistar outros sonhos Trocar de carro Comprar um apartamento Fazer uma viagem inesquecível durante o mês pelo mundo Ou seja, você vê que é possível conquistar tudo Basta ter o amor e a dedicação que você colocou Pra que essa festa acontecesse e ficasse linda Então essa é a minha dica de hoje Pra tornar esse momento memorável na sua vida Gostou dessa ideia? Vai pensar em colocar fotos do seu casamento E acessórios da sua festa na sua parede? Conta pra mim E se você fizer isso, me manda foto no Instagram, tá bom? Não se esqueça de seguir o Salve a Noiva nas redes sociais Pode marcar a hashtag Salve a Noiva SN, itnoiva, arroba Salve a Noiva Que a gente salva todo mundo E salva até o noivo aqui Tchau!